Olá, sou o Fábio Medinosório. Hoje falaremos sobre responsabilidade da pessoa jurídica no âmbito da lei de improbidade administrativa e lei de improbidade empresarial. A reforma da lei de improbidade administrativa configurou e deu densidade normativa ao chamado princípio do non bis in idem, que é um princípio constitucional do direito administrativo sancionador. Sabemos que o regime jurídico do direito administrativo sancionador tem aplicação direta no âmbito da lei de improbidade administrativa e no campo da lei de improbidade empresarial, por força da jurisprudência dos tribunais superiores e agora também por previsão expressa na lei de improbidade administrativa. No caso, a previsão no parágrafo 2º do artigo 3º da lei de improbidade administrativa diz que as sanções desta lei não se aplicarão, no caso da previsão da reforma, as sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a lei 12.846, 1º de agosto de 2013. Já havia esse entendimento antes da vigência da reforma da lei de improbidade administrativa, porque a duplicidade de sanções, pelo mesmo fato, com leis que têm o mesmo regime jurídico sancionador, o mesmo regime jurídico de direito administrativo sancionador era absolutamente incompatível. Agora, na reforma da lei de improbidade administrativa, isso se tornou expresso e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal agasalha o princípio do non-bis-in-idem como decorrente também do princípio do devido processo legal substancial e do princípio da proporcionalidade. Portanto, há uma ideia de observar o princípio da segurança jurídica, o princípio da coerência estatal para aplicação das sanções. E não é possível aplicar as sanções da lei de improbidade empresarial e da lei da improbidade administrativa para pessoas jurídicas simultaneamente. Nem mesmo a tramitação de processos simultâneos é possível. deve-se estancar o processo por improbidade administrativa se houvesse simultaneamente um processo por improbidade empresarial. Muito obrigado por nos prestigiar, por assistir aos nossos vídeos e trocar ideias conosco e compartilhar os nossos conteúdos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.